A vida era sem graça Você deu sabor Trocou minha ilusão por verdadeiro amor Eu tava endividado Mas você pagou O preço que me libertou A vida era sem graça Você deu sabor Ele é o tempero Trocou minha ilusão por verdadeiro amor Eu tava endividado Jesus falou tudo na cruz Estamos em estado de graça E agora eu vivo de graça Quem tá em estado de graça? Quem tá feliz com Jesus? Eu tô em estado de graça Olha como foi, ó Foi pela graça Encontrei E logo que vi Me apaixonei Cheio da graça Fora da lei Eu tava perdido Me encontrei Você me deu a vida Me deu razão Hoje tô na vibe da salvação Na sintonia Conexão Eu tava cego Peguei a visão Mas eu vivo Mas eu vivo Que me importe na luta Em dia de sol Em dia de chuva Há quem diga Que eu não tenho a conduta Há quem diga Que eu não tenho a conduta Fale o que quiser Fala, fala a dor A minha resposta É fruto do amor Sou brasileiro Sambu com louvor Minha reggae Com o passo Vem do Criador A vida era sem graça Ele deu sabor Você deu sabor Ele é sal Você é sal Você é luz Eu tava indignado Toda dívida Mas você é a dor O preço que me libertou E agora eu vivo de graça Pode dançar na presença Do Espírito Santo de Deus Oh, 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 oh Ficou o estado de graça Olha a África Afromite, vem, vem Foi pela graça que te encontrei Só que eu vivi Me apaixonei Cheiro da graça Fora da lei Eu tava perdido Te encontrei Você me deu a vida Me deu razão Hoje tô na vibe da salvação Na sintonia Conexão Eu tava cego Peguei a visão Mas eu sigo Se me forne na luta Em dia do sol Em dia de chuva Quem diga que eu não tenha conduta Quem diga que eu não tenha conduta Fale o que quiser Fala, fala a dor A minha resposta é fruto do amor Sou Brasque, brasileiro Jogo pra cima e decora Oh, oh, oh Oh, 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 oh E agora eu vivo de graça Eu tô em estado de graça Tá lindo, tá lindo, tá lindo Oh, 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 oh E agora eu vivo de graça A alegria do Senhor é nossa força A graça do Senhor está aqui Oh, 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 oh Eu tô em estado de graça Pra ficar bonito 100% da igreja Com a mão lá no céu E vem assim, ó Um, dois, três E agora eu vivo de graça E agora eu vivo de graça Oh, 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 oh Eu quero ouvir só, povo Da D&T, eu quero ouvir Oh, 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 oh Eu tô em estado de graça Quero ouvir vocês Oh, oh, oh Eu tô em estado de graça Sabe o que ele tá em estado de graça? É estar em Cristo Jesus Quem está em Cristo Nova criatura é Pois as coisas velhas Se passaram E tudo se fez novo Então desapegue do passado Vamos se curar, gente Porque tem coisa Que a gente mesmo faz com A gente faz mesmo com a gente, né? Deus apagou tudo Ele já fez Mas a gente fica remoendo O passado Então deixa o passado pra trás Porque agora você tá em estado de graça Você tá em Cristo E tudo se fez novo Quantos querem o novo de Deus? Quantos querem o novo de Deus? Com fé, com fé, gente Com alegria Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Oh, 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 oh Eu tô em estado de graça Quero ouvir a semblé de Deus Novo Tempo Oh, 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 oh Agora eu vivo de graça Eu tô em estado de graça Quando você é justificado por Jesus A lei não impera sobre você Porque você está na graça Quem está na graça Quem está na graça Diga assim, oh Show prova A prova vai vir Mas você vai estar tão cheio da graça de Deus Que ela não vai fazer Efeito nenhum sobre a sua vida Você tá em estado de graça Estado de graça Cante mais uma vez Eu tô em estado de graça 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 Aleluia, aplauda a Ele Aleluia Ele é digno Ele é fiel Ele é poderoso Aleluia